Uau! Sorte que tinha essa larga ruga aqui Uau! Parem de se mexer, vocês dois! Isso é o máximo do diabo! Vocês tem que relaxar! Só vou morrer mais rápido! Morrer mais rápido? Agora que eu vou relaxar! Erfione! E agora o que vamos fazer é só relaxar! Onde você está, Erfione? Façam o que eu disse! Confiem em mim! Você está bem? Eu estou bem! Ele não está relaxando! Parece que não! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu li sobre isso no livro de Herbologia! É... Porra essa porra vai! 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 Deixa o louco! Vai! 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 Você está bem? Sim, estou bem! Vai! O que demora? O que demora? O que demora? O que demora?